O Daciolo estava num monte e o Espírito Santo de Deus falou comigo com uma clareza muito grande que ia me colocar com o governador e quando chegasse lá era para que eu abrisse a minha boca e falasse dele para ele. E eu absorvi aquilo, achei que fosse louco, achei que estou viajando, estou viajando. Até o momento eu ainda não tinha ido para grandes confrontos com o Criador. Esse talvez foi um dos primeiros. Tu é um, talvez um dos caras que eu conheço, que eu já vi na minha vida, que tem mais fé, disparado assim, muito. O que que, você falou que teve um encontro com Deus aos 27, mas o que que foi isso, cara, que te transformou tão profundamente assim? Olha só, meu irmão, em 1997, eu já provei a maconha, entendeu, meu irmão? Bebia muito, mulherengo, entendeu? O meu vício no mundo na carne era a bebida em mulheres. E um dia minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica. Meus pais se separaram, o inimigo separou a minha família. Eu sou de uma família quase 100%, 50% espírita e 50% católico. E a separação dos meus pais já acabou aproximando a minha mãe da igreja evangélica. Minha mãe é do interior de São Paulo, meu pai é Rio de Janeiro, meu pai é coronel viador, eles se conheceram em Pirácio Nunga. E eu, nessa separação, nós somos oito irmãos. Ficava quatro com o pai, quatro com a mãe. E, no momento, eu estava no interior de São Paulo, uma cidade chamada Santa Cruz das Palmeiras, uma cidadezinha pequenininha, maravilhosa. E eu estava lá com a minha mãe, e minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica. E um dia ela pediu para que alguém a levasse até a igreja, porque estava tarde. E eu fui levar a minha mãe. Mas eu achava aquilo tudo mó loucura, meu irmão. As pessoas falando em língua, falando no mistério, sapateando, rodando. Eu falei, caraca, minha mãe está viajando, cara. O que minha mãe está fazendo aí? E aí eu falei, mãe, eu levei minha mãe e falei, vou ficar aguardando a senhora aqui. E aí minha mãe falou, meu filho, entra, fica lá no fundinho, senta lá só um pouquinho e tal. Tu já era bombeiro, não? Não, não. Eu estava garoto, 20 anos, 19 anos. Isso em 97. E aí eu sentei, fiquei lá no fundinho, quietinho e tal. E aí começou o momento, pregação, aquela coisa toda. Eu achando aquilo loucura. E aí, de repente, chegou o momento de revelação, cara. O cara olhava para um, apontava e falava uma coisa. Olhava para o outro, apontava outra coisa. E, de repente, aquele cara apontou para mim. É você, jovem, de camisa branca aí no final e tal. Eu falei, pô, eu? Eu falei, é você. Olha, Deus está mandando te dizer aqui, meu irmão, que você é o ministro da palavra do Senhor. Pode demorar o tempo, mas vai acontecer. E para você saber que é ele que está falando contigo aqui agora, essa mulher casada que tu está saindo, se você continuar saindo com ela, vai te trazer a morte. Meu irmão... Caralho, leu! Aquele ali machucou, foi pesado. E o cara falou... E ainda explorando a brinde de geral, né? Não, mas olha... Minha mãe lá, estou ali. Mas olha a delicadeza dele. Ele falou assim, meu irmão, para você confirmar que é Deus, quando terminar tudo, você vem aqui porque Deus já me deu o nome dela. Meu irmão, acabou, nem esperei acabar. Eu levantei e saí correndo daquela igreja, baralho. E fiquei assustado com aquilo. Eu falei, o que é isso, meu irmão? Como é que esse cara sabe disso, cara? Nada está oculto, as ordens do Senhor. Nada, meu irmão. Nada, nada. Conclusão, na mesma semana eu fui morar em Macapá, meu irmão. Na mesma semana eu saí do interior de São Paulo, meu pai passou para a prova de procurador federal. E eu liguei para o meu pai e falei, pai, será que eu posso ficar um tempo com o senhor aí? Ele falou, por quê, meu filho? O que foi? Vem para cá. Ele falou, aí eu falo com o senhor. E fui para o Macapá. Por que eu estou falando isso tudo? Eu não fui automaticamente a minha vinda para Jesus. Em 97, o homem de Deus foi usado para falar que Deus tinha um mistério na minha vida. Demoraram sete anos para eu vir para o senhor. Em 2004... Sete é um número... Forte, muito forte. Em 2004 eu já estava como bombeiro, guarda-vida, beberrão, mulherão. Comecei a beber, 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 beber. Bebia, mas moderado, com os amigos, aquela coisa toda. E um dia comecei a me dar uma diarreia muito forte, meu irmão. Estava urinando pelo ânus, cara. Fiquei um mês naquele sistema e indo para o hospital. Um mês? Um mês indo, indo para o hospital e não dava resultado e tal. Meu irmão, entrei no segundo mês nessa situação. Até que chegou um ponto que o cara falou, olha, vamos passar um fio, fio dessa grossura pelo meu ânus para poder examinar. Eu falei, pô, calma aí, doutor. Segura aí rapidinho. E aí eu me lembrei daquela mensagem, varão. Eu me lembrei daquela mensagem. E aí eu fui para a areia da praia e falei para o senhor, falei assim para Deus, falei, pai, se o senhor existe mesmo e é verdadeiro, se o senhor verdadeiramente tem um propósito na minha vida, o senhor me cura que eu vou te servir. Agora eu sou fraco, sou carne, mentira, as tentações do mundo dentro de mim, me ajuda. Eu quero, meu irmão, revelar para os senhores aqui que no dia seguinte eu não fui no banheiro e no outro estava tudo normal. Desde então, meu irmão, transformou a minha vida. Foi tudo muito rápido, meu irmão. Foi tudo muito rápido. Comecei a ler Bíblia, comecei a subir monte. Eu com menos de dois anos, três anos de cristão, já estava pregando nas favelas, em comunidade. Nunca tinha entrado em uma comunidade. Estava pregando para o cara mais procurado do Rio de Janeiro. Entendeu? Estava, assim, coisas muito fortes e impactantes, sabe, meu irmão? Coisas muito, que me marcaram muito. E como é que tu se metia nesses lugares, assim? O Espírito Santo, meu Deus, me colocava para avançar. Meu primeiro momento foi, eu cheguei para o comandante, eu sempre fui ali do segundo de Amar Barra da Tijuca e falei para o comandante, falei, comandante, o que nós estamos fazendo pelo próximo comandante? E ele, me conhecendo já, ele falou, fala da senhora, o que foi, meu irmão? Eu falei, pô, coronel, vamos levar um curso gratuito para as comunidades de guardião de piscina, o guarda-vida que forma o guardião. E ele falou para mim, ele falou, o que tu vai precisar da senhora? Eu falei, eu preciso de cinco homens, coronel. Ele falou, então, tá bom, vai lá, meu irmão. Tu vai para onde? Eu falei, vamos para a maior da América Latina, coronel. E nós fomos para a Rocinha. E aí, nessa de ir para a Rocinha, muitos militares moram em comunidade. Eu achei que era só chegar lá e vamos fazer o curso. E não. Os garotos falaram assim, não, da senhora, aqui não é assim, não. Tu tem que pedir autorização, cara. Tem gente ali que manda e tal. Eu falei, pô, então, vamos lá, falar com quem tem que falar. E aí, eu fui saber que era com o chefe do tráfico. E aí, eu estou subindo e, de repente, o Espírito Santo de Deus falou para mim que, fala de mim para ele. Fala de mim para ele. Fala de mim para ele. Assim como o Espírito Santo, lá embaixo, pediu para eu falar para os senhores. Os senhores podem demorar o tempo. Todos, todo mundo que está ouvindo esse vídeo aqui agora vai contemplar que os senhores são homens de Deus, vocês vão anunciar reino. Eu só estou aqui por isso. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui porque vocês vão anunciar reino. Mas, conclusão... Bom, eu acredito em Deus, só para deixar claro. Não, você acredita, está aí dentro de você e você vai ser um grande anunciador do reino, tá? Os senhores vão ser. Conclusão, eu fui, meu irmão. E aí, eu comecei a subir. Nunca tinha subido em uma favela. E aí, eu comecei a subir. Muitos homens armados, pesadão, todo mundo morador do recreio, da barra, aquela coisa toda. De repente, um futebol rolando. Parou o futebol. O varão veio na minha direção. Eu falei, pô, tudo bem com o senhor, meu irmão? E comecei a falar para ele o seguinte. Falei, olha, eu vim tratar algo com o senhor, mas o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar algo mais importante para ti. E comecei a falar de o que estava sendo revelado naquele momento. O jovem ficou me olhando, me olhando, me olhando. E eu falei para ele, ó, outra oportunidade. Se eu tiver, eu venho aqui e trato do outro assunto. E fui embora. Fui embora, meu irmão, flutuando, varão. Nunca tinha entrado em uma favela. Entrei na maior favela da América Latina e preguei para o cara que era mais procurado no momento do país. Saí dali, pô, saí dali amarradão, cara. Cheguei em casa, pô, felizão. E outro dia, meu telefone toca. Os militares me ligaram e falaram, meu irmão. O que é que tu falou para o cara, cara? E eu falei, pô, qual foi, meu irmão? Então, o que é que tu falou? Eu falei, por quê? Ele falou, meu irmão, recebi uma ordem aqui. Veio uma ordem aqui que o que você quiser fazer na comunidade, a comunidade está aí contigo, meu irmão. Fica à vontade. E lá nós ganhamos muitas almas, meu irmão. Lá nós levamos esse curso. Os jovens sempre ali falando, meu irmão. Eu perguntava para eles quem está patrocinando esse curso. E eles falavam JC. E eu falava para eles quem é JC. E eles falavam Jesus Cristo. Entendeu? A maioria dos garotos do tráfico, meu irmão, são ex-militares. As Forças Armadas pegam nossos jovens com 18 anos, ficam apenas um ano com esses garotos. E depois lançam esses garotos para o crime, meu irmão. E esses garotos estão amarradão para cuidar das nossas fronteiras. Para ter um salário mínimo, uma cesta básica. Mas o sistema quer aquilo. O lucro é muito grande. Pensa aí. Por semana, 10 milhões. Entendeu? É a movimentação até mais do que isso, meu irmão. Entendeu? Então o sistema gosta disso. Então foi tudo muito cedo, meu irmão. Dali nós anunciamos. Dali muitos garotos largaram a vida errada e vieram para Cristo. Hoje eu encontro com chefes de famílias, meu irmão. Eu ando... Esse jovem foi quase 400 garotos. Hoje esses garotos aí são homens, chefes de família, algo maravilhoso. Então você vê que, na verdade, o sistema provoca isso tudo. Não tem nenhuma atividade a nível educacional, físico, mental, espiritual. Não dá uma oportunidade. Não entra com uma infraestrutura. Faz uma política apenas de repressão. E não é essa, meu irmão. Entendeu? Não é essa. Esse não é o certo. Entendeu? Isso aí não é o certo. É fácil mudar. É fácil transformar. Você pensa aí quantos jovens. Você vê o brasileiro é apaixonado por futebol. Nem a nação é apaixonada por futebol. Vamos colocar um complexo dentro de todas as comunidades com futebol, com atletismo, com a natação. Engraçado, né? Várias pessoas que a gente conversa têm essa ideia. E, para mim, bate muito forte essa ideia. Eu acho que esse é realmente o caminho. De criar centros comunitários nas favelas para ser um espaço onde as pessoas têm segurança, educação, talvez casar, comida. Meu irmão, o topo da Rocinha tem um clube chamado O Muarama. Aquela piscina estava abandonada. Com os garotos, nós arrumamos aquela piscina e começamos a atividade lá dentro. Seis horas da manhã, eu corria com palma no pé esquerdo com cem jovens correndo comigo dentro da favela, meu irmão. Pegava a boca onde que os viciados ficavam lá, o cracudo ficava lá. Passava com aqueles garotos e botava para pagar flexão, todo mundo junto. A maioria dos garotos do tráfico foram militares, varão. Só querem uma oportunidade, uma oportunidade. É fácil resolver isso. Dá um brado aí, garotos de 17 até 45 anos. Meu irmão, corre aí, aparece na unidade mais próxima do serviço militar, das forças armadas, porque a partir de agora você vai ter a oportunidade de defender a tua pátria, a tua nação. Cuidar das nossas fronteiras. Vai ter um curso específico, um curso técnico, tua carteira de motorista, teu salário. Esses garotos querem portar a arma cuidando das fronteiras da nação. Só que o sistema não quer isso. Eu estou com 45. Lá atrás, meu irmão, o garoto fazia 18 anos, ele ia para o serviço militar e ali ele aprendia alguma coisa. Ele aprendia principalmente a respeitar o prato. Ah, o Igor foi no serviço militar, né? Eu servi, eu servi. Aprendi a respeitar, meu irmão. Com certeza. Aprendi a respeitar. Eu já falei isso aqui algumas vezes também. Cursos técnicos, isso é bom, varão. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Entendeu? Só que agora não, meu irmão. Agora não. Agora eles estão propositalmente sucateando tudo. Querem uma crise mundial. A verdade é essa. É provocação. O que está acontecendo hoje no Brasil, está acontecendo no mundo. É proposital.